O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta segunda-feira no Palácio Piratini que a partir da folha de setembro o Estado pagará integral primeiro os servidores que ganham menos. Ainda foi anunciado que o governador, vice-governador e secretários vão receber depois que o último servidor tiver seu salário quitado. Deu a entender de que primeiro se pode pagar quem ganha menos. Então devo dizer que também comunico que o governador e o vice-governador e os secretários que já tinham sempre seus salários parcelados, sempre seus salários parcelados, agora o governador e o vice-governador e os secretários só vão receber depois que todos os salários de todos os funcionários forem pagos. Segundo o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, o valor a ser pago será definido na quinta-feira de acordo com o total de recursos disponíveis no Caixa do Estado.